Bom, mas agora eu vou contar a história de um desenhista que já está ficando conhecido aqui na região por suas incríveis obras de arte. Ele é de uma família humilde, ele se chama Wesley e aprendeu sozinho a arte e desenhar. Ele não foi para uma escola, ele não teve, não, 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 não teve nenhum professor. Ele realmente é autodidata. Veja só. O Bem na Hora também é arte e gosta de valorizar os talentos da nossa região. É por isso que hoje nós estamos na cidade de Castilho, interior de São Paulo, para conhecer o Wesley, um rapaz de 19 anos, cheio de habilidades nos desenhos. Apesar de nunca ter feito um curso de artes plásticas, o desenhista tem excelentes obras. O bate-papo com o Wesley foi na casa dos avós dele. O jovem mora com o pai, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas está aqui de férias. Nos momentos livres, nem precisa dizer o que ele gosta de fazer. O Wesley começou a desenhar com 14 anos de idade, hoje tem 19, né Wesley? Isso mesmo. E como que você começou? Como que começou toda essa paixão? A minha paixão por desenho começou na minha infância mesmo. Eu gostava de desenhar animes, bichinhos, caricaturas de desenho infantil. Aí fui gostando, fui praticando cada vez mais o desenho e fui aprimorando cada vez mais com as pessoas, vendo tudo aliás, a pessoa fala, nossa Wesley, não desiste, continua assim com o seu desenho, você vai chegar longe ainda. De origem humilde, o Wesley muitas vezes teve que ajudar o pai que trabalha como pedreiro. Uma forma dele conseguir dinheiro para comprar os materiais que precisa para os desenhos e pinturas. E meu pai sempre tem algumas obras para fazer, né? Eu ajudo ele porque ele está comprando alguns materiais de desenho que são muito caros. Ele me ajuda também com materiais também muito. Aí eu gosto bastante de ajudar ele. O artista gosta de desenhar ou pintar escutando ópera e se inspira nas obras de Charles Laveso, um importante desenhista realista. É um artista que ele mora em uma cidade pequena, igual eu assim. Ele começou a desenhar na infância também, eu vi muitos vídeos dele. Hoje ele é um artista muito famoso para fora da região, desenho muito bom. Ele dá aula também em desenho realista e eu me inspiro por ele também. Muito bom os vídeos dele. Os avós se enchem de orgulho do neto e esperam que ele consiga crescer na arte. A gente não tem aquela condição de dar para ele o que ele precisa, mas eu estou agradecendo a Deus porque ele está muito influente com esse desenho dele. Sempre ele fala para mim, vó, não falei para você, vó? Agora já sou conhecido no mundo, o povo, tudo biologia. Ai, como é que é bom você estar sendo um menino muito ativo, um menino fluente com os desenhos. Ele falou assim, eu vou chegar lá, eu não tenho condições, mas se Deus quiser eu vou chegar lá. A gente apoia muito ele. E é um dom bonito, né? É bonito o dom. É um dom bonito. O trabalho dele é bacana? Você acha que ele faz bem feito? Faz. E é um dom honesto, né? É um dom positivo e é um dom que não é todo mundo que tem. E tem um detalhe que você gosta de ouvir música clássica, é isso? Ah, eu amo, meu. Eu amo essas músicas. Eu, desde criança, eu gosto muito fácil. Nossa, essas músicas, tanta música mais legal para você ouvir, ouvir. Não, é só ópera, clássica mesmo. É um diferencial. É um diferencial. Eu estou desenhando lá em casa, de vez em quando, sem não ouvir música nenhuma. Aí me dá um desanimo, eu falo assim, não, eu tenho que ouvir alguma coisa, poder dar uma animação. Aí qualquer coisa, pode estar, qualquer jeito me chamando, que eu não estou nem aí. Estar desenhando, praticando, mas nem ligo mais tanto. Vamos continuar mostrando o Wesley. A nossa repórter Vivi, o cinegrafista Paulo Oliveira, levaram as obras do Wesley, desse jovem, para as ruas, para saber se realmente elas fazem sucesso por lá. Veja o que deu. Vamos lá. O Wesley, o jovem que gosta de desenhar ouvindo música clássica, mostra que criatividade e talento não faltam. Mas será que todo mundo gosta do trabalho do artista? Nós estamos aqui na praça, que fica na região central de Castilho, e trouxemos algumas obras do Wesley para saber se a população realmente aprova a arte dele. Dona Neuza, o que o senhor achou das obras dele? Muito bonita, muito barato, né? E muito, assim, bonito, caprichoso, né? E ele está de parabéns. Eu achei maravilhoso, um quadro. Todos os dois são lindos. Então, está de parabéns. Eu gostei. A cada momento, um grupo surge para apreciar os desenhos do Wesley. Encontramos até algumas pessoas que conheceram o jovem durante a infância e hoje se orgulham muito dele. Gente, eu fiquei sabendo aqui que a Bárbara estudou com o Wesley, então virou fã também do trabalho dele? Sim. E me fala um pouquinho do Wesley. Muito orgulho de saber que um amigo faz um trabalho tão bonito assim? Sim, muito orgulho dele. O que você acha das obras dele? Muito bonitas. O desenhista também fica orgulhoso de poder mostrar o trabalho que desenvolve e que tem o sonho de aperfeiçoar cada vez mais. Eu tenho o sonho também de fazer o curso para desenhos realistas também e fazer faculdade ainda. Eu vou fazer ainda, se Deus quiser. Que faculdade você gostaria de fazer? Arquitetura. Eu amo um projeto de casas, tudo se relacionado sobre o desenho. É uma paixão danada pelo desenho. E o que você acha 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 Amém.